Mas junta tudo aí, quatro clubes cearense neste final de semana. Vamos lá, Sérgio, qual é a previsão? Rapidez. Atlético empata, Ferroviário ganha, Fortaleza vê se o Ceará empata. E a última, que apita Fortaleza e Santos aqui, é o desconhecido Bruno Mota Corrêa do Rio de Janeiro. Prazer. Passa diante aí, irmão. Muito bem. Renilson, resumindo tudo, 12 pontos aí, os clubes cearense vão disputar. Quem ganha mais, quem ganha menos, perdem todos, Renilson. Todos ganham, todos ganham, Fortaleza ganha, o Ceará ganha, o Atlético ganha, Ferroviário também. Aliás, o jogo de Domingos Santos tem oito jogos fora de casa. Só ganhou uma partida e empatou outra, perdeu seis. Tá ouvindo aí, não é, Voivoda? Vai pra cima do peixe. Aliás, o Ceará, pra falar em peixe, o Ceará vai encontrar alguns jogadores que passaram lá em Porangabuçu. Léo Gamalho, Matheus Gonçalves, Oswaldo no jogo diante do Vitória. E o Vitória tem o melhor ataque, 33 gols ao lado do Esporte Recife. Passa diante. Muito bem. Vamos aí. Eita, que discurso. 100% de aproveitamento. Que coisinha. Mas vamos lá. Todos ganham. Aí mente. Quem é que perde? Cabra, pai mentira. Quem perde? Quem perde? Quem? Ó, eu vou meio a meio. Ah, é? Seis pontos pra cá, seis pontos pra lá. Quem ganha, quem perde? Quem ganha? Tá em cima do muro, rapaz? Tá em cima do muro. Não, não, não. Tá em cima do muro. Rapaz, tô dizendo. Quem ganha, rapaz? Vai gritar na sua casa. Quem ganha? Vai gritar na sua casa. Porque você é bonco, então tem que gritar pra você ouvir. Vai gritar na sua casa. Pra você ouvir. Ah, não, rapaz. Ó. Meio a meio. Seis pontos pra cá, seis pontos pra lá. O resto que se dane. E parabéns, viu, Moema? TVC, domingo com o Ferrão. Segura, Ferrão! Tchau, tchau, tchau.